O senador Magno Malta questionou pelas redes sociais o que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal fará após a Procuradoria-Geral da República ter se manifestado de forma favorável à progressão de regime do ex-deputado Daniel Silveira, preso político do ministro, que vem sendo mantido em regime fechado, muito além do prazo legal, por manobras do ministro, que inventa exigências sucessivamente. O PGR, ou seja, o Ministério Público Federal, decidiu pela progressão de regime de Daniel Silveira. Não tinha necessidade disso, porque ele não cometeu o crime, pra ter progressão de regime, porque ele foi preso pelo sistema numa violação do artigo 53 da Constituição. Agora, que dia que vai ser? Que dia que vai começar? Ou vão esperar que aconteça o que aconteceu com o Clezão? Porque o Ministério Público mandou soltar o Clezão. Não havia provas. Ele estava muito doente, era doente, mas o Ministério Público não decidiu por causa dos laudos dos problemas de enfermidade. Decidiu por falta de provas, porque ele não estava lá. Mas protelou tanto o ministro Alexandre de Moraes, em que ele morreu nas vísceras do Estado. Ministro Alexandre de Moraes, vai ser logo? Vai ser de repente? Vai ser essa semana? Ou vai protelar? Espero que seja rápido, porque não aconteça o mesmo, que aconteceu com o Clezão. Tomou 17 anos, porque disse que escreveu como batom no Estado. Perdeu o Mané. Na verdade, ela escreveu como batom uma frase que foi dita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Barroso. Mas ele agora disse que lutava pelo impeachment de Alexandre de Moraes, significa tentar tirar o jogador do outro time. E tem time? Tem time? É perdurado? São três poderes amúnicos entre si? Tem time? Então, é errado o impeachment. Porque é tentar tirar o jogador do outro time. Não são três poderes amúnicos entre si? É. Agora, a analogia do futebol que ele tanto gosta. Analogia do futebol, um jogador indisciplinado, que tá copovelada, que tá voadora, que faz gol de mão, que cosme na cara do juiz. Ele tem que ser expulso. Diga comigo. Ele tem que ser expulso. Agora, quem é o juiz? O juiz é o Senado. Alô, parceiro. Alô, senadores do Espírito Santo. aí, por ser até um desperdício, foi elejo do voto da direita. Nós precisamos. Temos hoje 36, que assinaram a versão do conteúdo que avanzavo. Em 26, nós precisamos fazer dois terços do Senado. E, mais que isso, um homem me perdeu os direitos políticos. Porque reuniu com os embaixadores Sendo presidente da República Um homem que respeitou a Constituição Se eu fosse dizer aqui, gente Fez a transposição do Wilson Francisco Não permitiu o povo que passou fome com o auxílio Brasil Esse homem está em eleger Eu votei o impeachment da Dilma Ela foi até o crime fiscal O mesmo crime que o Lula está cometendo Oi pessoal, bom dia a todos Está muito frio por aqui, estamos no aeroporto Embarcando para Belo Horizonte Para esse grande movimento Fora Moraes Na terra de Rodrigo Pochino Na verdade nós estamos vivendo um momento ímpar Na vida da história brasileira Com as nossas liberdades ameaçadas E realmente O ministro Barroso Fez uma fala em defesa Do seu jogador Ele diz que é covardia Querer tirar jogador de um outro time Nós vamos jogar num campeonato Mas quando Um jogador Comete falta Quando um jogador Faz uma falta Em que Provoca uma fratura exposta Faz gol de mão Faz gol de mão Mente Simula uma falta Faz de tudo dentro do jogo O que o juiz tem que fazer? Expulsá-lo E o juiz desse Momento Barroso Na mesma sabatina que você fez E ele também fez E que na verdade Se comparar com o comportamento de vocês hoje É um absurdo O que Alexandre está fazendo E está jogando muito mal Mentindo Agredindo Tanto cotovelada Cabeçada Na sua analogia Barroso De que É Tentar tirar o jogador Do outro time Depois nós estamos disputando Um campeonato Não é O Senado Contra a Câmara A Câmara Contra o Senado O Senado Contra o STF O STF Contra o Executivo Muito pelo contrário São todos Contra o povo Então O juiz é o Senado Foi lá Se ele é jogador Que ele fez um teste Não é Foi lá Que ele mostrou A documentação dele E se ele é um jogador Que fez um gato Na documentação Se ele cometeu um erro Ele tivesse punido Não é Pela confederação De futebol Mas não é confederação De futebol Ele tem que ser punido Pelo Senado Pelas mentiras Que contam Quando se mente Em juiz O que que acontece Prisão Quando se mente Em juiz Punição E ele mentiu Em juízo Na sabatina dele